O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Eu não gosto de fofoca, mas o feriado foi quente entre as celebridades. Hoje tem Argentina e Brasil com Messi e sem Neymar. Neymar ficou com o ex de Di Ferreiro. Hoje o Galo ficou mais perto do título. Juliette ficou com o ex de Sabrina Sato. Hoje é dia de fuçada na rede em dupla, com a camisa 10, irada, jovem e pé frio. Anitta ficou com o ex de Marina Rui Babosa. O Cauã pobre casou com a Aline Moraes e descobriu que o Cauã rico atropelou e matou o cara. Quem não faz? Pega! Toma! Pega! Vixe Maria, tá azedando essa novela, hein? Tá azedando. Ave Maria, hein, mano? Que coisa! Vamos falar de prêmio primeiro, vai lá! Como é que é? Você chamou ela, Ricardinho? O Gop tá aí. Camisa 10, jovem, irada e pé frio. Pé frio demais. Thaís e Bisnaga. Vocês estão proibidos de pisar no Morumbi, enquanto eu estiver vivo. A culpa não foi minha. Não, foi sim. Você acha que a culpa foi do Diego Costa? Lógico que foi. Foi de vocês. Eu não tenho dúvida que foi deles. Seus pés frios, seus orelhudos. Vamos lá. Hoje nós temos dois prêmios. Um no nosso feed e outro no Stories. No nosso feed tá valendo um tour completo pelo Allianz Parque, pra conhecer cada cantinho da arena, como o vestiário, a sala de imprensa e muito mais. E no nosso Stories tá valendo um violão do São Paulo. Então é só responder a enquete e mandar o nome completo que já tá concorrendo também. Como assim violão do São Paulo? O violão do São Paulo, é isso aí. O violão bacana. É que a violão vai desafinar, hein? Todo personalizado. É lindo. Vai dar pra tocar em Campinas. Vai dar pra tocar em Brusque. Vai dar pra tocar em todos os estímulos da Série B. Vai ser clássico. São Paulo e Vasco, São Paulo e Cruzeiro. A única nota que dá esse violão é dó. Ai, é assim. Tá tola. Essa foi boa. Fala aí, Cadinho. Confira ofertas imperdíveis e o saudão de pacotes do Submarino Viagens. Curta as belezas de Florianópolis, com passagens aéreas e de volta, e hotel com café da manhã, a partir de 461. Ou faça uma viagem internacional, conheça Lisboa, com pacote completo, a partir de 4.076 reais. Que beleza. Tudo isso em até 10 vezes sem juros. Corra que os pacotes estão muito baratos. Baixe o aplicativo ou acesse submarinoviagens.com.br. E garanta agora sua viagem pelo Brasil ou pelo mundo, com promoções incríveis. É Submarino Viagens. Muito bom, muito bom. Antes de eu largar tudo aqui, eu queria saber da novela. Me conta aí que vocês estavam vendo aí. Eu não assisto a novela. Que alguém descobriu o quê, mas você não assiste o quê? Tá uma boa confusão com a novela, rapaz. Nossa. A novela, quando a gente falou aqui a última vez, o Cauã Pobre tinha pego a Aline Moraes, e ela falou assim, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Mas tem que ser justo com ele. Por quê? Porque ele tava ainda pensando na Elis Regina, na filha do comendador. É, você arruma a desculpa que quiser. Não, não, ele não. Mas ele ainda pensa nela. Ele ainda pensa nela. Mas ele não aguentou. Não aguentou. Não aguentou. Era a primeira vez, e isso é muito injusto com o cara. Era a primeira vez dele. Eu não tô falando que ele tava errado. Tô falando que ele não aguentou e ela percebeu. Olha. Fala. Aí, daí a novela passou seis meses. Certo. Daí ela acostumou. Ah, pelo menos agora... É o que eu tenho mesmo. É o que eu tenho. Mas ele não bebe mais. Não bebe mais, não me larga. Mas ele é muito fofo. Ele defende todo mundo. É. Aí ela casou com ele. Isso, por viajar. E é isso aí. Tô em Lua de Mel. Não, tô em Lua de Mel. Não, não é isso aí. Nada. E na Lua de Mel? Mas ele não transa direito. Que Lua de Mel é essa? Deixa de... Não que eu assista a novela. Já fez. É isso aí. Mas aí, na Lua de Mel, ele foi chegar de novo junto. E aí ele parou de novo. Eu falei, não é possível. Tem. Mas acabou. Onde que eu tô assistindo? Chama o reforço. Ele vai de novo, vai pipocar. Mas aí, o amigo dela tinha contado desse lance do cara. Que ele matou um cara. O Cauã, ruim? O Cauã, rico. Rico. Matou um cara. Que morreu. Que morreu. E aí, a família desse cara que morreu atropelado tá pedindo dinheiro. Fica pedindo. Só que ele não sabia nem que ele tinha matado alguém. E é isso aí. Aí ele ficou desestabilizado emocionalmente. E ele não esquece... Não, e o pior... A feira do comendador. Quando o cara contou pra ele que a família tava pedindo mais dinheiro, daí ele falou assim, mas quanto eles tão pedindo? O cara falou assim, o dobro. Daí ele falou, pô, eu sei quanto era, meu. O dobro de amor, o dobro de quanto, né? Três. Agora, vamos fazer um parênteses nessa escola? Vamos pra outro núcleo? Rapaz, aquela André Beltrão. Como tá bonita aquela mulher. Ai, ai, ai. Não tem música da novela, não, Bisnaga? Essa aí, ó. Mano, desde... Não era essa música, era o... É a música de abertura, seu animal. É, falamos dez vezes pra vocês já. O que aconteceu? A André Beltrão, desde o tempo da Zelda Scott, ela era bonita. A Zelda, do Lula e Juve, ele tá falando, tá? Armação limitada, pra quem é mais... Ah, mas ela tá linda demais. Eu vou até ali e já volto, tá? Não, pera aí. Sabe quantos anos ela tem, Tatola? Era só um minuto de novembro. Ela tem cinquenta e oito anos. Cinquenta e oito? Você vê que diferença dela pro Tatola? E ela vai... Ô, Tatola, se liga no movimento aqui, Tatola. E ela vai pegar o namorado da... Da amiga da filha. Que é o ex-marido da Angel. É, né? Mano, vocês tão... Já pensou, mistura novela. Não, não misturei não, é só o mesmo cara. Tuminha, tuminha. Tchau, vocês vão. Tchau, tchau. Tá com um brão, né? É hora de falar de economia e empreendedorismo. A GetNet tem uma das menores taxas do mercado no débito, crédito à vista e também no parcelado, com recebimento do seu dinheiro em até dois dias. É isso mesmo. O seu cliente parcela em até doze vezes e você recebe tudo rapidinho, sem taxas adicionais. Faça as contas e poupe o seu dinheiro. No débito, por exemplo, a taxa é só um e oitenta e nove. O que é isso? É imperdível. Acesse getnet.com.br e escolha a melhor solução pra você vender mais. É GetNet. Boa. Tem uma pergunta pra vocês dois que são do futebol. Fala. Neymar não jogará hoje por causa de quê? Eu sei. Agora eu quero saber se é verdade. Existe um negócio que eu acho ótimo no futebol. Desconforto muscular. O que seria um desconforto muscular? Qualquer coisa. Ressaca. Ressaca. O cara não para, né, Denis? Vocês estão sendo injustos. Ah, injusto por quê? Desconforto muscular é quando o cara, ele pratica muito exercício seguido e o músculo não aguenta mais e ele precisa de um descansar. Exercício pélvico, é isso? É o abdômen. Não sabe de nada, inocente. É o quadril dele de ir pra frente e ir pra trás, é isso? A culpa é do calendário do futebol mundial. É, é, e ele não conhece, ele não sabe nada do calendário. Olha, vou falar pra você, na quinta, foi quinta-feira o jogo? Quinta-feira. Quinta-feira acabou o jogo, o Brasil classificado com antecipação pra cova, blá, blá, blá. Dali, eu sei, porque eu conheço gente, eu trabalho na Bandeirantes agora, vocês também. Entretenimento verdade. Ele já ligou pro Hamilton. É mesmo. O Hamilton tava aqui, já ligou pro Hamilton, já foram jantar, até aí tudo bem, o Hamilton é mais consciente do que ele, falou, não Leymar, não posso virar com você. Aí ele já emendou na sexta pro sábado, numa festa em Alphaville. Isso mesmo. A irmã dele chamou já um monte de pessoa lá também, já fez festa. Aí no sábado ele emendou outra festa. Um boteco. E pegou, é boteco cupido. Aí ele foi no boteco, santo cupido. Onde é isso aí? Não faço ideia. Já quer ir, né? Não, não, só pra saber. Já quer ir, já quer ir. Eu encontrei alguém lá conhecido. Ô Denis, e antes disso, antes disso, antes de se apresentar na seleção, que a apresentação foi numa segunda-feira, ele já vinha numa virada também. Então, de sexta, sábado, é isso que eu tô falando. E ainda ficou com a Mariana Rios, que é aquela ex-esposa da... Você que tá dizendo isso. Não, eu tô dizendo não, todo mundo viu, ele mandou até porque ele falou. Mas e a namorada dele, a Bruna? Então, e a namorada dele, a outra Bruna Cover? É aí que tá. Aí ela postou o negócio, falando, ele nunca foi meu namorado, a gente só se conhece um pouco mais intimamente. Do que a Mariana Rios? Ela não quis pagar de chifruda também. Porque a Mariana Rios também é bem parecida com a Bruna Marquezine. Ele gosta desse biotipo, daquele filezinho assim. Só que a Mariana Rios, ela ganha até um boquete de flor, rapaz. Ó. Isso aí é inédito. Olha. E as pegações de frio, não para pra Bruna, daqui a pouco eu compro. E falando em Brasil, hoje o Brasil joga com a Argentina, é as 8 e meia. 8 e meia. E a Argentina, se a Argentina ganhar do Brasil, ela também já se classifica. O Brasil já tá classificado. Aí se a Argentina ganhar, chega a 31, também já... É um jogo difícil hoje pro Brasil. É um jogo difícil. Mas o Brasil não precisa ganhar, né? Não. Não, o Brasil já tá classificado. Entendi. E pelo Brasileirão, já tá tendo dois jogos hoje, Ricardinho. O que que aconteceu? O Atlético Paranaense recebeu o Atlético Mineiro em casa e perdeu. Ah, mas jogou no time reserva. Isso aí. E o Bragantino, e o Grêmio tá recebendo. O Bragantino tá ganhando de 3 a 0. Por que já tá tendo esses jogos? Porque o Atlético Paranaense e o Bragantino, no sábado, já tem o jogo da Sul-Americana. A final da Sul-Americana. A final da Sul-Americana. Então esses dois jogos, esses dois times já colocaram pra jogar na terça, pra amanhã já. Eles vão pro Uruguai. Partiu o Uruguai. Então, na verdade, o Grêmio e o Atlético foram beneficiados, assim. Tiveram sorte. Porque os dois tão jogando com o time reserva, né? Deve ser mais fácil de ganhar, né? O Palmeiras podia jogar com o time reserva amanhã também, né? Amanhã é contra o São Paulo? Amanhã já. E o Grêmio ganhou, cuidado. Vamos falar do São Paulo? A gente não trabalhou, vamos falar só um pouquinho do São Paulo. Eu queria saber a experiência da poderosa camisa 10. Errou! No Uruguai. É a primeira vez que você foi no jogo? Foi, foi a primeira vez. Você é São Paulina? Sou São Paulina. Deu sorte pro time você. É, você vê, não funcionou. Você nunca tinha ido no estádio? Só que não. Nunca tinha ido no estádio. Putz, Grêmio. A explicação tá aí, ó. É, tá vendo? Primeira vez. Você nunca mais vai pisar. Tá aí. Vai. Se você pedir ingresso, você vai ver o que eu vou fazer. Da próxima eu vou dar sorte, você vai ver. A próxima. Eu vou há 30 anos no Murumbi. Eu nunca vi o São Paulo perder de quatro. Mentira, mentira. Eu nunca vi de verdade, Ricardo. Não é possível. Eu nunca vi o São Paulo levar quatro. E a culpa é do Bisnaga, porque foi ele que levou. Deixa ele. Quando ele vai lá trabalhar, ele fica quietinho lá dentro. Agora quando ele foi ver o jogo, é que deu as aranjas. E o Nasi, se estiver escutando, serve pra você também. A culpa é do Nasi. Não foi minha, não. Mas isso tá pecado, hein? Nossa, triste. É, cinco minutos já tinha resolvido. Putz, que vergonha. Acontece. É. Eu já tô dando um desconto pro São Paulo, porque quarta-feira é o Corinthians que pega o Flamengo. Então já vamos ficar quietinho. Mas esse resultado, o São Paulo, tecnicamente, hoje, por pontos perdidos, o São Paulo tá na zona de rebaixamento. Não, mas aí o Bahia precisa ganhar. O Jornalista precisa ganhar. Peraí, tudo bem. Mas eles estão com um jogo a menos que o São Paulo. Só dois pontos. Tecnicamente, o São Paulo tá na zona de rebaixamento. E a culpa é sua, Thaís. Você certamente já ouviu falar em morar inteligente. A Cetim entendeu isso perfeitamente, criou o Smart Home Nova Clabin, um AP super bacana de dois, três dormitórios a quatrocentos metros do metrô Santos Imigrantes. E pra te ajudar a garantir sua unidade, a Cetim preparou um negócio que é sensacional. O quê? Parcelas mensais fixas. O que é sensacional? Visite o decorado. Rua Domingos, Coronel Domingos Ferreira, 323, o telefone é 3562-6226. Acesse cetim.com.br barra Smart Home NK. Chegou a sua hora de morar inteligente com a Cetim. Eu não gosto de fofoca, mas tem mais gente que se pegou aqui. Fala. É, Anitta. Depois de fazer o clipe com o cara que ela queria pegar lá, fez o clipe e pegou. Pegou. Ali tudo bem, tá resolvido. Ela foi vista de aconchegos com o Xande Negrão, ex-marido de Marina Rui Barbosa. Mentira, mano. Piloto. Piloto de corrida, mas é empresário da indústria farmacêutica. Outro que também andou ciscando por aí foi o ex-namorado de Sabrina Sato, aquele João Vicente, o ator. Ah. Pegou a Juliette na festa do Caetano Veloso. Mas ele é solteiro ou ela é solteira? Não, tudo bem. Só tô falando que a pegação no final de semana. Não pode dar um feriado pro pessoal assim. É muita alegria. Teve no... Eu tô perdido. Hoje é terça, né? Hoje é terça. No sábado, teve uma festa na casa do Caetano Veloso, lá no Leblon. Todo mundo foi lá. A Juliette foi lá como convidada pra cantar as musiquinhas. Na saída, o João Vicente já levou lá pra casa. Ele é bom nesse negócio. Ele é bom. Aquele boca mole lá, aquela boca moeda. Você tem na sua lista aí o Lucas Paquetado, a seleção brasileira? Ele pegou quem? Pegou ele mesmo. Ele mesmo. Como assim? Ele tá convocado na seleção brasileira de campo, mas foi pego no salão. Futebol de salão? Cinco contra um? É. Dizem. Dizem que o vídeo é antigo, mas vazou hoje. Intertala a concentração. Não, mas não é de hoje. O vídeo é antigo, mas o vídeo... Mas vocês... Botaram na internet hoje. Você tem certeza que é antigo? Não, porque eu não vi, né? Tem certeza? Olha quanto verdade. Não, eu não vi mesmo. Qual é o rosto dele? Eu não vi o rosto. Eu não vi o vídeo. Ah, você não viu o rosto. Outra pegação. Foi a Luísa Sonsa, que é a ex do Whindersson, com o ex da Fernanda Souza, que é o Tiaguinho. Esse aí também foi... Tudo que eu tô falando foi pego, se beijando, pessoal. Não foi ninguém só chegando perto, não. Vim de semana rendeu. É tipo camisa 10, né? Você quer contar como foi o seu futebol ou não? Não, não. Prefiro manter em off. A gente já sabe que você foi no jogo do Morbinho. Tá de brincadeira. E o Ibis? O que aconteceu? Lembra que a gente falou que o Ibis tava perto de subir pra primeira divisão do campeonato pernambucano? O Ibis jogou com o Petrolina. Os dois estavam disputando a vaga. O Petrolina começou ganhando de 1 a 0. E aí? Aí era o Petrolina aqui. Mas o Ibis, com aquela força... Perdeu. Virou o jogo. 2 a 1. O Ibis tá de volta depois de muitos anos no campeonato pernambucano. E o Ibis, quando era da primeira divisão, era famoso por perder os jogos, assim, de 12 a 0, 14 a 0. Onde é o Ibis? O Ibis é de Pernambuco. Não, mas da capital, não. Não, não é de Recife. Eu acho que era de uma cidadezinha do lado ali. Eu não sei exatamente qual é, não. Mas parabéns ao Ibis. Parabéns. Parabéns. Agora, o cara que faz a rede social vai ter que melhorar agora. Porque ele já não é o pior time do mundo, né? É, mas ele é ótimo, né? É melhor que o Vasco e o Cruzeiro juntos. O Ibis é um... Buraquinho. Do Negão. Tô fora. Vai. E te abraçava do Rio Holandés. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Dono Cinto. Mano, o Júnior tá ouvindo o dono da rádio. Ai, meu Deus. Ele mandou mensagem aqui. Ai, ai, ai. Hoje é terça-feira. Dia de troca-troca. Tema de hoje. Frases que você pode falar no sexo ou na Fórmula 1. Do capricho, do capricho. Então, começa com você, Thaís. Derrapou, mas já trouxe pra dentro de novo. Que isso? Comecei com o pneu duro. E o final, você sabe como que foi. Acabou mole. Já mandaram aqui. Já mandaram uma frase aqui. O Flávio de Guarulhos. Mas antes, a camisa 10 vai dar o número do zap pra quem quiser mandar. Tá aí. 9-8333-8989. O Flávio falou o seguinte. Amo esses seus pneuzinhos. Eu ficaria fazendo pit stop mais demorado possível. Mas é tão rápido assim, esse pit stop? Pode mandar a sua frase pro troca-troca de hoje. No 9-8333-8989. A Panini tá lançando o álbum de figurinhas oficial NBA 2021-2022. Um álbum imperdível com todas as equipes e os grandes craques da maior liga de basquete do mundo. Das estrelas consagradas às jovens promessas. Lá você encontra todo mundo que vai fazer a quadra tremer. O álbum da NBA já é uma tradição da Panini. Sempre atualizando os fãs do basquete sobre as equipes e os craques que fazem dessa liga uma atração no mundo todo a tantas gerações. Estatística dos jogadores. Destaques da temporada passada. Recordes quebrados e muito mais. O livro ilustrado tem 488 cromos. Sendo 100 metalizados. Quem é apaixonado por NBA não vai poder ficar fora dessa. O álbum de figurinhas oficial NBA 2021-2022 já está disponível nas bancas, nas melhores lojas e no site. lojapanini.com.br É sensacional esse álbum. É muito bom mesmo, seu álbum. Muito bom mesmo. A Globo teve mais uma baixa. A Camila Pitanga saiu de lá. Lá hoje anunciou que ela saiu de lá, não tem mais contrato. 25 anos de Globo. Caramba. Isso a Globo não mostra. Está indo para a HBO. Amazon, não é? Eu vi a HBO. A HBO? A HBO. A maioria dos artistas que estão saindo da Globo, eles estão com aquele lance de contrato por obra e aí ele libera para eles fazerem coisas nas plataformas. Ela foi para a HBO e disse que ela vai dirigir um projeto, vai produzir e vai atuar também. Não vai ser só a atriz do negócio. Me falaram aqui que o Ibis é da cidade paulista de Pernambuco. É. Para quem... Como fosse Guarulhos assim. São cidades próximas de Recife. Grande Recife. E o jogo falou que não foi 2x1, foi 2x2. Ah, foi 2x2, é. Mas o Ibis classificou do Membro. Boa. Isso é bom demais. Estão pegando o pé da Xuxa. E por quê? Pegando o pé da Xuxa. Pegando o pé da Xuxa por quê? Ela fez de errado. Ela sempre defende. Desde que eu me lembro que ela tinha nave lá, ela falava que ela não comia carne. Ela era, no caso, vegetariana. Sim. De um tempo pra cá, ela se declarou vegana. Isso. Porque tem uma diferença do vegetariano pro vegano. Acho que todo mundo já sabe isso aí. Só que nesse final de semana, ela postou uma foto. Ela tá viajando com o Juno. Exato. E eu não sei onde ela tá. Deve estar frio. Ela postou uma foto com uma luva. Uma luva de couro. O couro poderia ser sintético? Poderia. Sim. Mas a Plada não faz luva de couro sintético. Não faz. A Prada, no caso, que... Não era a Plada, era a Prada mesmo. No caso, a luva da Prada, que custa 1.200. Os dólares que ela tava usando. Ela fez uma selfiezinha. Mas nem que fica de olho. Fica dando aqueles aumentadinhos assim, ó. Vai trabalhar, ó. Foram ver que era da Prada. Da Prada, da Prada. E aí viram que realmente era de couro. E aí xingaram ela pra caramba. Detonaram ela. Xingaram a Xuxa. Não faz assim com a Xuxa. Ela escorregou. Ela nem sabia que era de couro. Ó, tá chegando ao final a Libertadores Feminina. Hoje o Corinthians ganhou na semifinal de 8 a 0. Não acabou o jogo ainda, mas tá 8 a 0. Do Nacional do Paraguai. Com esse resultado, o Corinthians vai fazer a final. Deve ser esse fim de semana já. Contra o Independiente Santa Fé da Colômbia. E a Ferroviária vai disputar o terceiro lugar com o Nacional do Uruguai. Vai ser o quê? Bicampeão se ganhar? Vai ser a terceira vez. Terceira vez. Não é seguido, né? Não é seguido. Mas é a terceira da Libertadores. Tem mais Libertadores que o masculino. Tem mais. E não pode disputar o Mundial? Tá gravando? Não tem Mundial Feminino. Não tem. Feminino não tem. Cada um... É muito louco isso. Um dia vai ter, né? Mas por enquanto não existe. É, porque podia ser a mesma regra do masculino, não? Aham. Mas ainda não. Porque ganha a Libertadores do Mundial. É verdade. Muito louco isso. O Santos. O que aconteceu? O Santos... O Santos tá numa situação muito parecida com a do São Paulo. Só que pode piorar. Quando o Santos perdeu de 2x0 do América em casa, foi aquele negócio. A Vila Belmiro pequena, ali perto do gramado. Os caras jogaram baqueta no juiz. Jogaram lixeira. Nossa. Jogaram um monte de coisa. Tô de brincadeira, rapaz. Lixeira. E aí foram denunciados. O Santos foi denunciado. Então o julgamento vai ser na terça-feira que vem. Pode pegar de multa. Aquela... A estádio vazio. Até... Até perda de campo. Dez jogos de perda de campo. Dá pra melhor. A rapaz piorou. Dez jogos. Nem tem mais dez jogos. Mas aí no meio tem isso aí. Tem estádio vazio. É, e o Grêmio só foi punido com estádio vazio. Não vai ter uma punição muito. É isso aí. Uma pergunta pra vocês aí. O cara lá do arbitragem foi mandado embora. Melhorou alguma coisa esse final de semana? Não deu tempo ainda, né? Não deu nada. É a única coisa. A única coisa que tá são os áudios liberados que já tinham falado antes. Mas por enquanto a mesma... Ah, é? É. Entendi. Ó, frase da Fórmula 1 ou no sexo. Aqui o Marcelo de São Paulo. Ou você entra ou o Carlos Sainz. Ah! Tu, 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 tu. Essa é pra quem conhece. Essa é boa, hein? E por falar em Fórmula 1, a gente tá fazendo essa brincadeira hoje. Ontem a gente acabou não comentando. Mas foi um espetáculo o que a Band fez na transmissão... Um capricho no capricho. Na transmissão domingo da Fórmula 1. Foi assunto no mundo inteiro. Sim. Foi tida como a melhor corrida da temporada e uma das melhores da história. Foi. Porque todo mundo deve ter acompanhado em algum momento. O Hamilton tomou uma punição no sprint, que é aquela corridinha de sábado. Foi pra último. Chegou em quinto. Voltou cinco posições porque trocou o motor. Isso. Largou em décimo. Na corrida chegou em primeiro. Encostou no Verstappen. E o que a Band fez, a cobertura desde cedo com a Glenda, com o Elia, a Mariana Becker, a Paloma Tote, o Rubinho, o Massa. E eles conseguiam trazer todo mundo pra dentro do estúdio. É isso mesmo. E a narração espetacular do Reginaldo Leme, o comentário do Sérgio Maurício. E aí? Tá ligado? Muito bom. Dá um orgulho danado de estar trabalhando lá. Depois na sequência a gente teve o perrengue ali, pegamos com uma audiência boa. E ficou em primeiro lugar, mais de meia hora em primeiro lugar. É verdade. Ele na frente da Globo, do SBT, da Record, todo mundo com a transmissão da corrida do Mundo. O Sérgio Maurício tá dando entrevista em alguns lugares e ele foi na Rádio Bandeira. Ele não parou. Ele foi na Rádio Bandeira, porque foi um show mesmo. E ele falou que de 29 anos que ele tava lá na Globo, ele nunca participou, teve a presença tão carimbada num grande prêmio. E esse aqui no Brasil, por ser no Brasil, ele falou que ele tá emocionado. É, ele saiu de reserva, né? Porque ele era um reserva de lá na Esporte TV, ele era um cara que era sub. Protagonista na Band com merecimento, que ele é bom demais. Um abraço pro Sérgio Maurício. É verdade. Olha, ó, a mensagem do Carlos Argentino de Itapevi. Falou o seguinte, boa noite a todos. O perrengue foi bom demais. Queria que vocês soubessem disso ao vivo aqui. E eu agradeço muito o esforço de vocês. Valeu, rapaziada. Um grande abraço pro Carlos Argentino lá do Itapevi. Sabe uma coisa bacana que a gente acaba falando pouco? O quê? É o seguinte, o perrengue, assim como o Quem Não Faz Toma, estão no YouTube. Então, assim, se você perdeu algum programa do Quem Não Faz Toma, você entra lá no YouTube. É YouTube, lá na barra, Quem Não Faz Toma. Por exemplo, tem o programa de ontem no Badawi. Se tudo der certo, o Isaac colocou, mas eu confio nisso. Eu vou fazer a vinheta agora. Tem certeza? Não, eu confio nisso. E o perrengue, pra quem é de fora de São Paulo, tá trabalhando, às vezes o cara tá trampando à noite, tá fazendo um correria, ele é transmitido ao vivo pelo YouTube. Isso, se você não tem acesso à televisão, você assiste pelo YouTube. Às vezes o cara tá trampando, às vezes ele tá trampando na rua, não sei o quê. Você pode assistir ao vivo pelo YouTube, porque a Band permite que também é perrengue na Band, o canal. E você pode ver depois também, alguma coisa que você perdeu. E no YouTube do perrengue, eu garanto que você não vai ter problema, porque o Bisnaga não trabalha na Band. O Duque não faz tom, pode ser que não tenha. Não perca as ofertas incríveis da Black Friday e da TIM. O Samsung Galaxy S21 5G está por R$ 1.999 no Team Black Família 100 gigas. E não para por aí. Na Black Friday, você ainda pode curtir mais 50 gigas de bônus todo mês. É uma oportunidade imperdível. Garanta seu Galaxy S21 5G por apenas R$ 1.999 no Team Black Família. Família 100 gigas. É barato demais. Saiba mais em TIM.com.br. A gente não gosta muito de fofoca nem de novela. Não, não. Mas o Sapata, o Edu Ramiz, mandou uma mensagem importante. Foi o que a gente esqueceu de falar do Ravirgin. Que ele era o irmão do Cauã bonito, o Cauã pobre, que é rico agora. Não, que eu assisti. A mulher pulou pela janela. A cena foi muito boa. Porque o Cauã tá viajando, ligou pro amigo dele e falou, meu, agora curte um pouco o Rio de Janeiro. Vai pra rua. Vai pra rua. Você acha que uma mulher vai pular, uma menina vai pular a sua janela? Aí não deu dois minutos, a menina que é pichadora, pulou a janela. Mas sabe onde ele ganhou ela, né? No pão com queijo. Na hora que ele fez o queijo quente, até eu queria comer o pão com queijo. Ai, que susto, Denis. O pão com queijo quente. Então é o pão com queijo, Denis? É o pão com queijo. Me dá um pão com queijo, sabe qualquer coisa. Vai ser naquela chapinha que vira e desvira no fogo. Vamos fuçar? Fuçada na rede. Hoje é terça-feira, o Fuçada é em dupla. Ah, é você e a camisa 10. Eu e a camisa 10. Cuidado pra não cair, hein? Que ela tem as árvores. Jovem, jovem, irada e pé frio. Vamos lá. César Menotti. Segundo especialistas em beijo na boca, um beijo na boca, gasta em média 12 calorias. Você sabia? Olha aí, ó. 12. Ele já arrumou um novo jeito de fazer o que é. Por isso que ela é magnífico. Não sei, papai. Marina Rui Barbosa. Bem boa essa novela das nove, hein? Ela tá falando de Um Lugar ao Sol, hein? Que ela tá acompanhando. Chico Barney. Chico Barney escreveu o seguinte. Um Lugar ao Sol pega os melhores clichês do folhetim e tempera com o espírito do tempo. São os mesmos predicados de Avenida Brasil. Questão de tempo pra bombar. A direção é da mora? Não, né? É. Não, não. Não sei. Eu acho que não. Só verdades secretas. Não é não. Não é não. Carol Zócoli, do programa A Culpa é da Carlota. O difícil de envelhecer é o sofrimento de perdendo amigos. Por isso, o importante é nunca fazer amigos. Aí, tá certo. Tá errado. Tá certo. Lógico que não. Felipe Neto. Felipe Neto falou o seguinte. Muita gente me pergunta por que eu não me mudo. Já que tenho tantas ameaças e poderia morar fora do Brasil. Sempre tive vergonha de falar. Mas a real é que além de família e amigos. Daí ele pôs tudo em maiúscula. Eu não vivo sem o Botafogo. Mas ele pode assistir o jogo por lá. Não, é diferente. Ele não pode ir no jogo. Ele gosta. Ele gosta. E o Botafogo subiu. Então, é por isso. Ele tá feliz demais. O Botafogo foi o primeiro time a subir da Série B pra Série A. E o Curitiba acabou subindo também. Rodrigo Santoro. Uma ótima notícia. Sete Prisioneiros está no top 5 dos filmes mais vistos a Netflix em todo o mundo. Fico muito feliz em ver uma produção brasileira que aborda temas tão sensíveis, ganhar o mundo e gerar discussões. Parabéns a toda a equipe que deu vida a essa história. Você viu esse filme já? Não, ainda não. É novo. Faz pouco tempo que tá na Netflix. Como chama? Sete Prisioneiros. Ele faz Bicho Sete Cabeça, Sete Prisioneiros. É tudo sete. É tudo sete. Acho que é cabalístico isso. É, pode ser. O que é que tá aí, ô Luzon? Roberto Cabrini. Roberto Cabrini é da Record, né? Isso. Ele escreveu o seguinte. Parabéns a Band pela grande transmissão da Fórmula 1 aqui em São Paulo. Emocionante ver o querido amigo Reginaldo Leme com a voz embargada. É ele e o Sérgio Maurício choraram. Todo mundo. Na hora que o Reginaldo pega a bandeira fingindo, simulando ali a situação do Senna, tá louco. Anitta, tô bebaça. Por isso que ela pegou o ex da Marília, então. É, fim de semana foi bom. Ele não combina com ela. Pensando bem, eu tava olhando. Ele é muito coxinha, ele é sapato sem meia, aquelas coisas. Ela gosta mais dos bagaceiros. É assim que funciona. Renato, tudo bem. Renato Maurício Prado. Michael não pode sair do time. Se vira, Renato. Porque não cabe todo mundo, né? Não cabe. Mas esse cara não vai poder sair, não. Mas que o São Paulo fez um mimimi danado que aquele domínio dele de chaleira fez, hein? Mimimi. O cara não fez nada, mano. Eu não gosto, às vezes, do que o Caio Ribeiro fala. Mas ele mandou bem. Ele fala assim, em vez de brigar com o Michel, que deu a letra, vai brigar com o Calieri, que foi expulso aos três minutos do primeiro tempo. Ou se não, aquele outro lá que perdeu um gol, matou a bola na canela, o Rigoni. O Rigoni. Pelo amor de Deus. Sem nome de risoto, né? César Filho. O São Paulo escapou de uma goleada histórica. Oxi. Time sem alma, sonolento, sem graça, sem personalidade e mal escalado. Foi humilhante. Não pela derrota, mas pela postura. Lamentavelmente, o São Paulo iniciou um compromisso sério com o rebaixamento. Mais uma vez. Deixa eu perguntar uma coisa. Que jogo ele viu? Porque o São Paulo tomou uma goleada na história. 4 a 0. Mas dava pra piorar. Isso podia ser pior. Não, podia, mas 4 a 0 é uma goleada. 4 a 0 com a história. Foi 4 a 0 e o Flamengo tirou o pé. Ali podia ser 6, 7, tranquilo. É, o Rogério foi lá pedir pros amiguinhos. O pessoal lembra do tempo que eu tenho. É, é por aí. É bem por aí mesmo. Crack Neto. Crack Neto escreveu o seguinte. Dividir esse prêmio com vocês é uma felicidade enorme, garotinhos. Muito obrigado. Melhor influenciador digital esportivo. Ele ganhou o prêmio de... E ele manda bem demais. Ele tem canal no YouTube. Ele tem... Ele faz um trabalho. Até na nossa reunião ele não participando agora. Ele invade a nossa reunião. Hoje ele invade. A gente tava em reunião lá na Band. Seu Jureudo. Aí daqui a pouco ele nem bateu. Ele bateu, chutou a porta. Entrou lá, começou a dar palpite. Falou 4 besteiras e foi embora. Seu Serruela. Musa dos memes. O que te deixa louco na cama? Parelo de bolacha. Nossa, eu já vi... Eu já vi isso em algum lugar. Bonito por bosta. Bonito por bosta. Por que a Vidente foi pra Alemanha? Ah, pra Alemão. Berlim. Aprender alemão. Aê! Tu, 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 tu. Aprender alemão. Entendi. Não precisa me explicar não, cara. Eu sou por assim não. Entendeu? Obrigado. Irmã Zuleide. Vontade de largar tudo, mas eu não tenho nada, então eu deixo como tá. É, faz sentido. Pra terminar, sensacionalista. Ah, graças a Deus. Eduardo Bolsonaro se incomoda com pobres comendo camarão. Daqui a pouco vão querer Lula. Ai, 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 ai. Que brincadeira. Ó, se liga nessa oportunidade incrível. É o Fiat Ducato Bom Negócio. Cabe no seu bolso, cabe todo mundo. Aproveite. Fiat Ducato Minibus Comfort. Excelente negócio. De R$ 235,890 por R$ 195,800. Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br ou vá a uma concessionária Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Se for comprar um carro zero, compre o Fiat. Hashtag Negão. Tá, tá. Sonhar só com a Libertadores não dá, né? Vamos fazer o tema. Tchau. Eu tenho um recado que é também um agradecimento a toda a população da cidade de São Paulo. Sabe por quê? Porque São Paulo é a capital mundial da vacina. Todos os adultos já tomaram pelo menos uma dose e agora os adolescentes e jovens também deram exemplo. 100% da população com mais de 12 anos está vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso é bom. Dá muito orgulho dizer que São Paulo é a capital mundial da vacina. Uma das cidades do mundo com maior percentual de população vacinada. Maior até que cidades dos Estados Unidos e da Europa. Aqui a gente entendeu a gravidade da pandemia. E deu um belo exemplo pra todo mundo. Usamos máscara, álcool em gel toda hora, respeitamos os protocolos. Mas não acabou ainda. Precisamos ficar atentos à caderneta de vacinação e não se esquecer de tomar a segunda dose na data certa. Assim a gente garante o máximo de proteção pra continuar fazendo São Paulo um exemplo de superação. Uma cidade que acredita na ciência e na vida. Então olha só, continue a usar máscara porque a máscara salva. Baixe o aplicativo, entra sim o Saúde SP pra se manter sempre muito bem informado. E vamos em frente. Obrigado São Paulo. Muito bem. Falando, só o segundo, desculpa aí. Falando desse negócio da vacinação, hoje foi liberado a vacinação da terceira dose pra pessoas acima de 18 anos desde que tenha mais de 5 meses da última dose. Então se você tomou a última dose há mais de 5 meses, você pode procurar um posto. Agora eu não sei, eu não tenho certeza se é a mesma vacina. Tem que esperar o cronograma. Já tá liberado pelo Ministério da Saúde, mas cada cidade vai fazer o seu cronograma pra não ir todo mundo ao mesmo tempo. Então vai ser escalonado como foi outra vez. Não, mas a própria data de 5 meses já vai dar esse escalonamento automaticamente. Exato, exato. Não precisa esperar o cronograma. É, mas hoje eles liberaram pra profissionais da educação com acima de 40 anos. Isso. É bom, mas é bom ficar atento. É isso. Por isso que esse aplicativo é sensacional. Você fica sabendo tudo ali. Você baixa e resolve tudo ali pra saber. E nesse aplicativo você também pode ter a sua carteira de vacinação. Nossa, isso ajuda. Não, é essencial. Sem isso você não faz mais nada no planeta, pessoal. Isso ajuda muito. Não acredita nos outros, não. Chegou mais frase do Troca-Troca. Boa. Que são frases que você pode falar no sexo ou na fórmula. No capricho, no capricho. O Bruno Henrique Ferreira Negrão falou o seguinte. Frase do Troca-Troca. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. É mais fácil. Hoje sim, hoje sim, hoje não. E tá dando mó treta na Fazenda. Você quer falar, né? Não, não. Existe gol, velho. É toda hora. Mentira. É porque aí já tá rolando alguns jogos das eliminatórias sul-americanas. Então, por exemplo, a Bolívia ganhou de 3x0 do Uruguai. O que isso quer dizer? Que o Uruguai tá fora da zona de classificação pra Copa do Mundo. Mas perdeu pra Argentina também, né? Ainda tem jogo. Ainda tem jogo. Perdeu pra Argentina. Perdeu. E a Venezuela tá perdendo em casa de 2x1 pro Peru. O que isso quer dizer também? Nada. Nada. Esse nada. Nada. O que é acontecer na Fazenda? Não, o bicho tá pegando lá. A Fazenda... É que você é ignorante. Achou o botão. É, achou o botãozinho. Do nada, nada, nada. Achou o botão. Achou a vinheta do... É que ele não gosta de ver os parentes dele lá preso, filha da mãe. O que acontece é o seguinte. A Fazenda completou dois meses nessa semana passada. E o pau tá comendo lá dentro. Tem aquele... Eu não sei o nome. Rico. Que tá estressado pra caramba. Não, esse aí é o cara que mais causa lá. Agora a mãe dele se intrometeu porque a doida rasgou a roupa dele. A mãe dele tá lá também? Não, a mãe dele gravou vídeo. Se intrometendo, falando que vai dar uns tapas na menina que rasgou a roupa dele. E tão mandando o carro de som lá pra porta. Dizendo, se afasta da Daiane, não sei o que. Que é a que cortou o casaco dele. Que é a que cortou. Então assim, como é que eu recorto? Até hoje não conseguiu... Faz uns quatro fazenda que os caras metem os carros de som lá na porta. Mais até, viu? Mais, nossa. Como é que os caras não conseguem resolver isso? Troca de lugar, pô. É. Com segurança. Fecha a rua aqui entre os carros. Sei lá. É, fecha a rua, sei lá o que. Vai de brincadeira. Ó, eu tenho aqui um texto da Obra Max. Eu queria saber pra quem vai. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque, ó. Ó, chamou, hein? Você que é profissional da construção e já conhece a feira de profissionais da Obra Max, vai se surpreender dessa vez. Esse evento, que é esse evento que acontece todo ano, vai apresentar novidades e tendências do mundo da construção civil e tudo isso 100% online. Olha que legal. Boa, boa. Este ano a feira está ainda melhor. Além da formação da Obra Max, também está fazendo bem. Olha que legal. A Obra Max está te informando, está te ensinando e está fazendo bem. Todo o conteúdo foi gravado na ONG Arca do Crescer, da comunidade da Vila Prudente, que auxilia mais de 120 crianças. Boa. Foram reformados telhado, banheiro, iluminação e você vai poder acompanhar tudo isso online. Tudo 100% online. Você tem mais de 12 horas de transmissão do conteúdo com os melhores influenciadores da construção. Legal. Lá também participa o quê? As marcas Avante, Construcola, Deca, Dryco, Dry Leves, Ecomix, Hydra, JNG, Maquita, Multiperfil, Tigre e você não pode perder. Por isso que a gente está convidando você. Feira de Profissionais Obra Max é do dia 22 ao dia 30 de novembro agora. Veja a agenda completa e todas as informações e inscreva-se em obramax.com.br barra Feira de Profissionais. A Obra Max fica na Avenida do Estado, número 6.303 da Moca. Barra Cambuci. Então é isso aí, participe da Feira de Profissionais, entre no site obramax.com.br e se informe melhor das palestras lá. Boa. O Sandro de Florianópolis, a gente falou que esse resultado do Peru não valia nada, ele falou que vale. O Peru com esse resultado está entrando na zona de classificação. Ah, mas ainda tem um monte de jogo. Tudo bem, mano. Ah, mas está entrando. É inveja, São Paulo. É inveja, inveja. Se fosse o São Paulo, ele ia não. É que toda hora eu vou ter que parar. O Peru entrou, o Peru saiu, o Peru entrou, o Peru saiu. Ah, isso é uma piada? Não. É uma piada? Eu não queria saber se é uma piada. Eu estou rolando das orelhas de classificação. Foi bom para você. É só isso. E o brasileiro que quebrou o recorde de embaixadinha, ptkda? Eu vi. Ah, é isso mesmo? É um brasileiro, ele chama... Ah, cá, pulco! Ele sabe fazer uma coisa. Quantas você faz? Bizarro. Ele não sabe nem apertar o botão. O Ricardo da Silva tem 57 anos, é de Santos. Ele bateu o próprio recorde que era dele. Se é o próprio era dele mesmo, né? O próprio recorde do Guinness Book. Ele fez 34 horas de embaixadinha e desmaiou. E cinco minutos. E cinco minutos. E desmaiou. Porque ele ficou... Ele disse que foi no banheiro. Eu não sei como é que o cara chacoaia. Como é que você abre o zíper, põe pra fora, chacoaia? Se fosse comigo, era fraudão. Não, mas nessa hora ele deve fazer aquelas... Ele põe a bola apoiada no ombro, né? Ele deve ficar com a bolsa. Mas devia ter um pedaço. Não sei. Tem cinco minutos pra ir no banheiro, não? Ele não almoça, não faz nada? Não. 34 horas. Mas por isso que ele desmaiou. E desmaiou. Ele é o recordista mundial de embaixadinha. A gente tá zoando com esses cinco minutos? Porque o recorde anterior dele era os 34 horas e quatro minutos. É, e quatro minutos e um 16 segundos. Então por isso que ele tá falando dos cinco minutos. O Evaristo Costa, que é dinheiro, da CNN. Diz que ele falou que se sentiu desprestigiado, ofendido. E foi muito deselegante o que a CNN fez. Foi mandar ele embora através de uma chamada. Porque ele não sabia que ele tinha sido mandado embora. E aí ele viu um vinhetão lá de programação da grade nova e não tava ele. Então ele vai processar a CNN. Vai processar. E aí ele ligou lá e falou, o que aconteceu aqui? O meu programa não tá lá no vinhetão. Eu falei, ah, você não tá sabendo, não? Não te contaram, não? Ai, coitado. Aí ele tava pedindo 300 mil reais. Eita. Tá louco. Ó, o Neno Soares mandou uma informação pra gente. Fala aí. Pra quem tá interessado no jogo do Brasil hoje, o Neymar não joga. Então quem joga no lugar do Neymar, já tá confirmado, vai ser o Vinícius Júnior. Melhor isso aí. O Vinícius Júnior no lugar do Neymar. E o Gabriel Jesus vai jogar? Vai. Eu sei lá. Vai. Não, tô perguntando. Deve ser aquele Guimarães, Gabriel Jesus e o Vinícius Júnior. O jogo começa agora, oito e meia, né? Oito e meia, oito e meia. Agora não, né? Não, é, mas faltaram quarenta minutos aí. Rápido, daqui a pouquinho tá aí. Não quer chutar o placar? Brasil-Argentina? É. Chuta. Um a zero pro Brasil. Lá, hein? Não tem problema. Zero a zero. Zero a zero. Não. E aí? Dois a um, Brasil. Um a zero pro Brasil. O Tite vai fazer um gol e ficar uma retranca danada. Hoje eu acho que o Brasil perde, de dois a um. Ah, será? O time da Argentina é bom. E daí? O do Brasil é melhor, caramba. E daí, Ângelo? Tá bom. Você não deu o seu resultado? Tá pegando o meu. Qual vai ser o meu resultado? Zero a zero, né? Qual vai ser o meu resultado, Ricardinho? Pronto, melhorou? Ih, estressou. É, não, é DR, é DR, é o campeão, tô nervoso. Então, vamos dar mais um palpite, então. Posso escolher um jogo? Pode. Não, não. Palmeiras e São Paulo. Eu te conheço, sabia. Palmeiras e São Paulo. Mas é amanhã, só. É, mas então é o palpite de hoje. Ah, ele quer. Vamos dar palpite. Amanhã é de repente, que o tatuador só tá aí. Tem que anotar, então, vai. Palmeiras e São Paulo. Eu vou falar quatro a zero pro Palmeiras. Só? Com dois gols, com cinco minutos e uma expulsão do São Paulo com dez. É do Flamengo. É, três a zero pro Palmeiras. Você tá de brincadeira. O São Paulo aprendeu a ganhar no Allianz Parque. Amanhã vai ser dois a zero pro São Paulo. Sabe de nada, inocente. Você que é pé frio com essa letra, anota aí. A sua sorte é que a Thaís não pode ir no jogo. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. E nem o Bisnaga também. E nem o Bisnaga. Ai, graças a Deus. Tá de brincadeira, meu. O Rogério, vocês estão falando de São Paulo? O Rogério descobriu qual é o problema do time. Qual? Na entrevista ele que falou qual é o problema do time. Quero saber. Ele falou que o time é muito quieto. Que ninguém briga com ninguém. Que ninguém fala com ninguém. É um time de... Que ninguém arruma ninguém. Ele falou que é um time de... Não se comunicam. É. A culpa é essa. É. Compre um megafone. Pra cada um... Treinar não é um problema. É. A extração não é um problema. É porque os caras não se falam. Não fala. Vai te catar, Rogério. O cara é um treinador. Se ele tá identificando o problema, por que você não acredita? Tá bom, precisou tomar de quatro. Ele é o cara que tem a confiança da diretoria, da torcida. É um ídolo do clube. Aí, que ele começou a chacodrindo você. É. É. Irônico. Mensagem aqui do Troca Troca. Do Antônio Nestor. De Pintadas na Bahia. De quanto? Vocês são muito em pé. E aqui meu produto é assim. Não aguenta a mão. Peça que acertiu. Primeiro é o peruque. Agora é o pintado. Vocês estão me chamando de... Antônio Nestor. Desculpa, mas a gente tem um cara aqui da quinta série. Eu não posso nem falar o nome da sua cidade, que é Pintadas na Bahia. Que o cara começa a rir como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Vai, vai. Eu não tenho maturidade pra isso. A mensagem do Troca Troca dele é o seguinte. É frase que pode ser dita no sexo. Ou em Pintadas. Ou na Fórmula 1. No capricho, no capricho. Você nem aqueceu ainda e já quer acelerar. Vai derrapa na curva. Acelerar que vem nem o frio derrapa. Como se chama o Luciano Huck. Ele pediu desculpas pela grosseria que ele fez na semana. Comentário infeliz. Agora já retrasada, quando a Marília Mendonça morreu. Falando que ela estava só metade lá. Ela e a Mara Ito. Ele falou assim, ó. De verdade, eu não me toquei da grosseria que eu cometi. Principalmente naquele momento. Que ela tinha sofrido um acidente. E tinha caído. Porque o... Está só metade dela. Teve uma outra conotação depois. Que era do acidente, né? Não era só porque ela tinha emagrecido. Então pegou mal por conta disso também. E ele pediu desculpa, tudo beleza. E o Rafinha Basca aguentou ele. Por quê? Aguentou quem? O Luciano Huck. Eita. Falou que o Luciano Huck é aquelas casas que ele arruma naquele lado do ocilário. É tudo mentira. Ah, é? É tudo cenográfico. É tudo... Aquelas maquetes pra vender prédio. Uhum. Aqueles decorados. Pra não decorar. Se o lobo mal apareceu lá. Peraí, peraí. A pessoa não ganha uma casa nova? Não, diz que isso é tudo cenográfico. É tudo de mentira. O senhor Rafinha Basca falou. Falou assim, ó. Minha mulher trabalhava, minha ex-mulher. Trabalhava numa empresa de decoração. Que chegou a fazer esse lar do ocilário em alguma situação aí pra eles. E ela falou que era tudo mentira. Que era tudo... Que não dava pra ir em duas semanas sem reformar uma casa. Ele falou que ele reforma. Mas não sei porque do nada esse é o plano do sério. Ó, eu vou te falar uma coisa. E aí eu queria saber de alguém que conhece alguém que teve a casa. Que teve a casa reformada. Pra saber se a casa caiu mesmo. Então eu vou falar uma coisa. Eu vou falar de um outro programa. Que eu conheço gente que participou. E reformaram mesmo. Que é o Decora. O Decora, inclusive o apresentador do Decora veio aqui. O Maurício. O Maurício Arruda. Isso. E lá os caras fazem mesmo. Mas lá é um cômodo, né? Então. Tudo bem. O do Luciano Huck e a casa inteira. Mas não importa. Se você promete que você vai fazer o negócio, tem que fazer. Tem que fazer, cara. Eu vou falar do que eu participava, então. Teve uma época que eu trabalhava muito próximo do netinho. E ele fazia isso também. O dia de princesa lá. O dia de princesa. E ele reformava mesmo a casa. Ah, que bom. Era completo. Então eu não acredito que o Luciano Huck fazia uma casa de papelão. Eu também acho. Se não, não teria durado tanto tempo. As pessoas teriam que aguentar. É isso aí. É isso aí. A não ser que a própria pessoa que tá pedindo pra mudar seja contratada e não seja de verdade, né? É. Entendeu? É. Tudo armado mesmo. Tudo armado. O sorteado é uma pessoa produzida, não é uma pessoa sorteada mesmo. É. É, pode ser. Bom, eu não sei. Será que o Rafinha Basso falou isso também? Bom, ele que se resolva com o Luciano Huck. Enquanto isso, começou o melhor Natal do Brasil. É o Natal Atacadão, Denis. Prepare o seu comércio e suas festas com as ofertas incríveis do Atacadão. Onde você encontra as melhores marcas e os menores preços pra celebrações de fim de ano. Exatamente, Ricardinho. Lá tem Sadia, Aurora, Seara, Raiz, Ferreira e muito mais. E você paga com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales de alimentação. É ou não é uma coisa de parceirão pra aproveitar? Muito bem. Aproveita. Não, é que você mudou aqui, né? Não, é. Mas eu... Vai. Atacadão! O lugar de comprar barato! Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Atacadão! O lugar de comprar barato! Eu não dei um A pra não ver, porque você parou. É ou não é coisa de parceirão? Aproveite. É ou não é coisa de parceirão? É pra aproveitar. É pra rimar. É, rimou demais, Denis. Que musicalidade que você tem, meu. O Benfica precisou soltar uma nota falando que não tá dispensando nem procurando um técnico novo. É o Jesus? Então, é o Jesus. E aí começou um burburinho lá falando que o Jesus, acabando essa temporada, ia sair que o Benfica já tava atrás do novo técnico. Mas é o Flamengo que tá atrás dele. Então, é flamenguista, na verdade, plantando a informação deles. E aí o Benfica hoje oficialmente falou, ó, não estamos à procura de um novo técnico. O Jesus fica com a gente até quando for. Vocês querem falar? É, o Crésio de Guarulhos. Conheci uma casa na Vila Ré. Rua Renato, não sei que número, reformou sim. Lembro que demorou mais de um mês, mas reformaram. Aí, ó, tá vendo aí. Então, tá vendo que já... Eles dão uma gambelada no tempo, porque eles falam que é de uma semana. Aí, tudo bem. Então, de verdade, eu acho assim, por conta do programa, eles têm que entregar e tirar a família de lá. Isso. Eles devem dar um tapinha, falar assim, ó, só pra gente fazer o negócio, a gente vai dar um tapa. Isso, eu acredito. Aí, depois que a gente entregar a casa no programa, a gente volta e termina. Às vezes até termina. Falam, ó, a gente vai pôr um papelão aqui e depois a gente faz de verdade. Aí tá tudo certo. E, ó, o Antônio Nestor, lá de Pintadas na Bahia, mandou uma mensagem. E o pior é que você pagou pelo anjo. Pelo anjo? Porque ele fala assim, fala pro Mente Poluída do Denis. Isso. Então, só deixando claro que o Mente Poluída não é o Denis. É o anjo. Fala isso, Ricardo. Que o nome Pintadas vem de Vacas Pintadas. Tá vendo? Aqui, porque aqui era... Antes era uma fazenda. Certo. Então, por isso é uma pintada. Por isso aí, foi o cara do Vacas Pintadas. Mas resolveram só pintadas. Vacas Pintadas e Ponta Grossa. Mas, às vezes, só as pintadas já resolvem. Tem duas. Faustão. Vocês escolhem. Faustão ou a outra esqueci. Faustão. 15 segundos. Faustão, ainda bem que você escolhe a Faustão. Ah, 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 ah. Ah, outra eu lembrei. É do Touro. Mas é foda do Faustão. É um boi, né? Diz que o Faustão, um diretor, ex-diretor do programa do Faustão, da Globo ainda. Quem é o cantor? Diz que ele é tretado com o Didi. Eu não sabia disso. Eu também não sabia. Diz que não era. Era Taragão? É. Quando começou o Domingão do Faustão, ainda tinha os Trapalhões. E o Didi começou a reclamar na direção da Globo que tava caindo a audiência dos Trapalhões por conta da entrega do Faustão. Aí o Faustão, eles tiveram e falaram, não, não tem nada a ver. Pô, louco, bicho. Pô, louco, bicho. Mas o que? Nunca eu tô te entregando bem. Ih, tá aqui, hein? Perfeito. Aí diz que eles nunca se deram bem nesses 30 e poucos anos que o Faustão ficou lá. Eles nunca foram amigos. Olha só. Quando a gente pergunta de um pro outro, do outro pra um, a gente até não se gosta. Por causa disso. Faustão, bicho. E a outra do boi? Ah, tem um boi. Vocês sabem que em Nova York tem aquele Wall Street lá, né? Que é a bolsa lá. Sim. Tem um boi de ferro lá, né? Isso. Um búfalo. É um búfalo? Tem um búfalo. Tem certeza? Tem certeza, galera. Uma estátua de um búfalo. Que é de bronze. De bronze. E pra dar sorte, sabe o que tem que fazer, né? O quê? Alisar o saco dele. E aquela menininha que tem na frente? Dá três esfregadinhas na fubequinha dele. E aquela menininha que tem na frente? Tem uma estátua de uma menininha. Falam que você tem que fazer alguma coisa na menininha também. Ah, você dá um pirulito pra ela. Esfrega o saco do boi e dá um pirulito pra menina. Ele nem sabe. Nem ia ir pra menina. O negócio era o saco do boi. E a partir de hoje... A partir de hoje, São Paulo ganhou um búfalo também. Não é boi, é búfalo. Ah, que legal. Ganhou um búfalo aqui na frente da Bovespa, em São Paulo, na 15 de novembro. Instalaram um boi. Parecido com aquele lá, também tem que passar. Todo mundo que passa lá, esfrega a mão no saco do boi. Eu não vou fazer isso, não. Não vai ter sorte. Pode passar álcool em gel depois. Sabe por que eles usam búfalo? Por quê? Porque o búfalo chifra pra cima. Então eles falam que o mercado financeiro, ele ataca pra cima. Ele nunca ataca pra baixo, nem pra... Ele é sempre pra cima, é agressivo. Quando você foi pra alguma... Não, várias vezes que você foi pra Nova York, você fez isso? Toda vez. Eu pego com as duas mãos, assim, daquelas alisadoras, assim, ó. Eu vou te falar, eu fui uma vez só, né? É, você não alisou o saco do boi? Não, não dava, meu. Tinha uma fila de... É sério, meu. Eu não tô falando nada contra os turistas chineses. Mas tinha uma turma, eu juro, tinha pelo menos uns 80 chineses em volta daquele búfalo e não dava pra chegarem perto. Tô fora. Tá vendo? Por isso eles são mais sortudos. É. Olha o dinheiro que eles têm, né? Tá vendo? Deixa eu falar. Ó, mais uma frase do Troca Troca pra gente encerrar por hoje. Vai. A frase é do Crésio de Guarulhos. Crésio. É frase que pode ser ditando no sexo ou na Fórmula 1. Dá pra soltar a roda de trás? Que isso? Tem os caras que perdem as porcas, viu? Tem os caras que perdem as porcas, viu? Tem os caras que perdem a rua, ela passa. Eu vi lá na banha, os caras perdem as porcas lá. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí. A sortuda que vai poder conhecer o Allianz Parque é a Adélia Santana Marques. E quem vai levar o violão do São Paulo Futebol Clube é o William Henrique Ross. Boa! Vai aproveitar bastante o violão, né? É isso aí. Vai. Ó, vou dar uma dica. Fala. A dica que eu já falei dessa série, mas é que tem capítulos novos. O Maradona Conquista de um Sonho. É da Amazon Prime V. Eu vou começar a assistir isso aí. É sensacional. Já tem oito capítulos. Então já dá pra começar. Já dá pra começar e é legal demais. Porque você que não gosta de futebol, não precisa gostar de futebol. O futebol é de passagem. O que mostra é a vida dele. Ah, legal. A vida dele, as mulheres que ele pega, as drogas que ele consome, a vida dele com a mulher dele, que é uma vida, assim, ele ama. Qual a mulher? Teve umas dez mulheres. Não, ele tem a mulher mesmo, é uma. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa mulher, ele tem um monte de namorada no meio, né? Você sabe que dia 25 agora vai completar um ano da morte? Dois, dois, dois. Já? Já. É agora em novembro. Dois, não. Não, não é dois, não. É um ano. É só isso. E vai ter um podcast, dia 23, o Spotify vai fazer simultâneo pro mundo inteiro. Falando sobre a vida do Maradona, os últimos dias do Maradona. Ah, que legal. Vai ser bem legal. Vai ser legal. Muito bom. E aí, Julão? Fala aí. Chega. Denis. Bora, né? Então, até amanhã. Bora. Fim de jogo. Quem não faz, toma.